Enfim, o que tá aqui perto não passou pra visitar os brothers, né? Como sempre, aquela figura sociabilíssima do time. Vai ganhar pra prefeito desse jeito, viu? Vai, vai, total, total. Puro rancor, né? Você vai ganhar desse jeito, desse jeito vai funcionar. Mas, enfim, começou a corrida eleitoral aí, né? Tem muito... Assim, chegou a semana que as pessoas começam a te ligar e eu me toquei. Que dia 6 de abril encerra o prazo de filiações. Então tá todo mundo meio... Ah, é isso agora. Então tá... Os fechamentos são agora. Então, por exemplo, se o cara consegue migrar de um partido pro outro, muita coisa acontece de última hora. Tipo, as traições... Agora é o momento das traições, né? Então, o bicho vai pegar de agora até... Então, assim, o que eu tô vendo? Já me ligou uns dois... Assim, não me ligou, né? Mandou mensagem, eu fui conversando com os dois, três vereadores. Não, como é que vocês estão? Vocês têm um contato? Quem tá na União? Porque eu tava querendo e eu já consegui a liberação, mas não sei o quê, mas... Tá, mas por que eu vou me esforçar por você, sabe? É... Os assuntos já começam a se misturar e... Mas agora, na política eles chamam de galinhagem. Eu acho que eu adoro o termo. Não, a gente tá no período da galinhagem. Galinhagem é um bom termo. Ah. Então, vocês estão na fase da galinhagem agora... Foi ressignificado, mas tudo bem, né? É, mas você sabe que é meio que a mesma coisa. É meio que a mesma coisa, né? E eu acho que ele foi cunhado, ele foi adaptado mediante... Entendi, entendi. Porque é uma promiscuidade, assim, é uma... É um momento, assim, que... Entendeu? Estão todos prontos pra botar o... Não vou ser muito preciso aqui, não. Agora, como é que tá a questão do Kim? A questão do Kim, eu comentei hoje na live, né? O que acontece? O Kim, quando ele levantou a pré-candidatura dele no meio do ano passado, começou a subir e tal, e o Kim chegou a 10, 11% em data folha. Misteriosamente, conforme ele subiu muito, isso pressionou o partido aqui a ter que tomar uma decisão sobre ele. E o partido quer fechar, isso é público e notório, o partido quer fechar com o prefeito, porque o partido tem muitos cargos na prefeitura. Aí, isso é uma coisa engraçada, porque o partido quer ter abrangência nacional, ele quer ter participação nacional, fez uma fusão entre o DEM e o PSL pra ser um partido nacional. Aí, na principal eleição de 2024, aqui é de São Paulo, com o deputado mais votado do partido no Brasil, já com 10%, a postura do partido que quer se nacionalizar é abandonar ele. Então, ele não aparecia nas inserções na TV do partido, o partido relegou ele. Enquanto isso, Tabata, PSB, botou o anunciador. O Boulos, não só o PSOL, como o PT, foi lá e endossou o Boulos. O Nunes tem o MDB e aí todos aqueles partidos do Centrão ao redor dele. E o Kim foi o único que ficou sendo, assim, não vou usar o termo sabotado, que eu não quero soar rude, né, até porque não só ele, como os outros estão lá. Mas, assim, vamos comparar que o partido ficou muito distante, muito aquém de apoiar a candidatura dele, pra ser sincero. Vira o ano, aí o que acontece, como ligaram o radar na gente, você vai lembrar que a gente foi alvo de muitos ataques na vida do ano, por causa do padre. Sim. Assim, desproporcionais, a gente tava, sabe, tava a galera de férias, e era ataque todo dia, cancelamento todo dia, todo dia o MBL no Trends. A gente, mas que diabo tava atacando a gente? Muito foco nisso, muito foco no padre. A gente, mas mano, a gente nem tá falando desse tipo de isso. É, nem era uma coisa que o MBL tinha provocado e tal, né. E aí a gente começou a olhar que o foco tava na gente, provavelmente por causa da candidatura do Kim. E o, enfim, o Kim, aí começam a surgir pesquisas que do nada mudam a tendência de subida do Kim e literalmente cortam as intenções de voto do Kim pela metade. Então o Kim tava numa curva de subida, aí do nada, tum, corta as intenções pela metade. E mais, acontece um fenômeno, que foram as pesquisas deste ano, em que o desconhecimento do candidato aumenta. Inserem uma candidata coringa. Ah, sim, teve a candidata coringa. Isso daí foi 26 de dezembro, por isso os ataques durante o período de férias. Eles ficaram com medo dessa pesquisa. O Kim tava batendo 10 em pesquisas recorrentemente, com o Salles ainda nessas pesquisas, que é um cara que pega o rodo de direita. Aí acontece duas coisas. Aumenta o desconhecimento dele. Então como é que aumenta o desconhecimento? Como é que uma pessoa vai e fala uma pesquisa, eu sei quem é esse cara. E na outra, eu não sei mais quem é esse cara. Então o Kim aumenta o desconhecimento dele. Surge uma candidata que as pessoas confundem com a Marina Silva. Ela ultrapassa ele. E aí o partido, no dia que saiu, inclusive o data foi, o partido... Atenção! Não há razão de soltar o Kim. O Kim tem... Temos que apoiar o Ricardo Nunes. Não vou falar assim, né? Porque não quero ofender nenhum instituto de pesquisa, mas... Teve um agora, que eu costumo chamar de o Pagará Pesquisas. Que é um clássico. Pagará. A turma do Pagará Pesquisas soltou aí, né? É impressionante como as pesquisas sempre batem com o interesse de um grande parceiro nacional do Pagará Pesquisas. Entendi. Em todos os lugares batem os delas. É mera coincidência. E aí a galera vai tomando decisões. Só que o que aconteceu... O Kim... Existe o... Quando os caras perceberam, né? Que há uma migração, quando eles tiram o Kim da pesquisa, dos votos do Kim pra Tabata. E a Tabata vai fazer, naturalmente, a migração dos votos dela pro Boulos. Existe uma escadinha de pegar um leitor que não é tão ideologizado. Um leitor fala, pô, esse moleque é nova política, eficiente, inteligente. Tá, então tem essa Tabata, né? Que parece ser mais ou menos a mesma coisa. É, é. E a gente vem cantando essa bola há muito tempo. Pô, você conhece várias eleições de prefeito aqui de São Paulo. Você viveu, você votou aqui há mais tempo do que eu. Uma... Aqui nunca teve muito uma dicotomia entre direitos e esquerda. Algumas vezes teve. Mas houve já várias vezes a dicotomia entre novo e velho. Por exemplo, a eleição de 2012, que teve o Haddad contra o Serra. O Haddad fez uma campanha sobre ele ser a novidade, ele é moderno, professor e tal. E o Serra, tipo, uma múmia. E ele, o Serra, referendava a imagem de múmia. A Marta também se elegeu pra cima do Maluf. Tinha um discurso ético, mas tinha um discurso que ela era novidade. Também novidade. O PT Rosa, não sei o quê. Então você vai pegar várias eleições que você teve. O Dória contra Geral, né? Exatamente. É, ele era novidade. Um fenômeno quase totalmente novo, assim, né? Uma figura nova, aliás. O Dória era uma figura nova. Não só como um político. Ele era conhecido por algumas pessoas, tinha programado televisão. Mas era um programa de canal a cabo. Não era uma coisa de TV aberta, eu acho. Então ele não era tão conhecido. Então ele aparece como uma figura nova. Aquela coisa que depois vai virar o calcinho apertado, engomadinho, não sei o quê. Mas ele era uma figura diferente no cenário político paulistano, né? E ele representava esse dinamismo da... Vou votar alguém com ideia nova, varejado e tal. Sim. Qual é o game que o Boulos vai fazer na eleição? Obviamente que o Boulos vai falar, eu sou socialista em São Paulo. Não, o Boulos vai falar que ele é novidade. Que ele é um cara que é amigo da prefeita de Paris, prefeito de Madrid. Que realmente é amigo de vários prefeitos socialistas, né? E ele tá fazendo todo esse tour, visitando países lá. E vai trazer soluções modernas e nada, né? Enquanto quem é o Nunes? O Nunes, você olha pro Nunes, você realmente imagina o Nunes uma múmia. É um sujeito... Ele é o centrão em pessoa. Então, qual a dicotomia que o pessoal vai tentar construir no segundo turno? O novo... O Boulos é jovem, é moderno, é tecnologia. Toda a campanha do Boulos tem ido pra esse campo. De novidade. Ele é um cara moderno, jovem, arejado, alegre. Enquanto o Nunes é cinza, é velho, é corrupto. Asfalto. Asfalto, furado, é isso. Asfalto, enchente, cracolândia. Falta de luz toda tarde. Falta de luz. Entendi. E a Tabata, ela é como se fosse um estágio, é um purgatório que esse eleitor, que quer a novidade, faz. É meio que um vetor pro Boulos. Exato. E aí, quando ela endossa, a campanha dela é só sobre se é uma mulher nova, moderna, modernidade, boa gestão, modernidade. Aí ela vai lá e endossa o cara. O endosso dela é pra reforçar ainda mais essa imagem. É como se fosse, olha, São Paulo tá toda junto. Assim, eu tenho minhas diferenças com o Boulos, mas está na hora da gente juntar em nome de uma São Paulo mais inclusiva, mais moderna, não sei o que. Tá pronto o discurso do segundo turno. E aí, até a campanha do Nunes percebeu isso. Todo mundo percebeu isso. Tipo, ó, Nunes, você nesse game, você vai ter graves problemas no segundo turno se isso acontecer. Então é melhor esse eleitor ficar com o Kim. E aí a dicotomia não ser novo, velho, mas ser direita e esquerda, ou esses estão com o Lula, esses não estão com o Lula. Jogar o Lula no bolo porque o Lula tá queimando fita. E aí todo mundo começou a perceber a necessidade da candidatura do Kim. Todo mundo. Não só na política, empresariado começou a perceber. E tem uma coisa, o problema é o seguinte, o Kim, o que os caras sentem? O Lunes, ele fica rendido contra os adversários no segundo turno. E no primeiro turno teria três candidatos. O Lunes seria trucidado nos debates e nas campanhas. Porque os três candidatos nos programas de TV é porrada todo mundo no Lunes. A Tabata e o Boulos no Lunes, porrando o Lunes o dia inteiro. O Lunes não sabe falar em público. O Lunes, ele é... Se botar ele aqui nesse programa, ele não vai sair nada. Então, ele é um... Ele é uma mecha, sei lá, um objeto inerte. Uma mecha, velho. Eu não sei o que fazer com o Lunes. Ninguém sabe o que fazer com o Lunes. Então o Lunes vai... Ou tem mais alguém pra esquentar a briga, ou vai dar bolos na cabeça da galera. Então a candidatura do Kim voltou a crescer. Até porque, assim, se o Kim crescer... Cara, se o Kim passar a Tabata, aí o céu é o limite. Aí é brigar pra tentar ir pro segundo turno, né? Então o jogo vai ser esse. Tá todo mundo dando como certo que o Boulos está no segundo turno, né? Eu acho que o Boulos tende a... A não ser que a Tabata dispare. O Boulos tende a solidificar a posição dele. Ele vai pro segundo turno. Também não acho que o Boulos radicalize. Então vai ser Boulos... Contra... Aí se o Kim é candidato, aí o trio aí vai se matar. Aí, assim, pode ser Kim, pode ser Tabata. O Lunes tem o favoritismo pra ter a máquina, mas... São Paulo, assim, eu acho que é uma eleição mais aberta. Hoje todo mundo usa celular. A gente não tá mais em 2012, 2010. Sim. A mensagem chega pra galera. É. Não, e nesse sentido, assim... É... O brasileiro, de maneira geral, né? Ele não vota na eficiência. Então acho que esse é um problema, por exemplo, a ser vencido pela candidatura do Kim. Porque o Kim é o... É o deputado mais eficiente que nós temos em atividade. As entregas dele são algo surpreendente. Mas, assim... Como o brasileiro não acompanha a política de perto, assim, de olhar o que o deputado faz, né? Então é muito difícil ele acompanhar isso. Então acho que a campanha do Kim precisa trabalhar essa imagem do deputado que é eficiente. Porque é de fato. Não porque ele vai fazer uma imagem de si que não é real, né? Sim. Então, assim, é mostrar pras pessoas que, assim, esse é o candidato que é o deputado mais eficiente que nós temos. Sim. E que é uma máquina de trabalhar. A gente conhece ele, sabe que o moleque é um troço, né? É. Sim, trabalha de verdade, assim, né? E que tem a cabeça muito voltada pra questões bastante práticas, assim, né? Então acho que o grande desafio é isso. É claro que, assim, você falou... Na hora que você estava falando que a campanha do Bolo vai focar na questão tecnológica e tal, o estereótipo vence aí. Porque o que... É, é, é. Ele é o único nerd dos quatro. Entendeu? Então, assim... É, se é pra falar disso, então nós temos alguém que não só é nerd, como parece nerd no imaginário das pessoas, né? Essa é uma vantagem, inclusive, né? Mais uma. Sim. Então é... Cara, eu acho... Eu acho muito possível, assim, que a candidatura dele decole. E indo pela União Brasil, que é um partido com muito tempo de TV, é o terceiro ou quarto maior partido em número de deputados, logo é o terceiro ou quarto partido com maior tempo de TV, maior do que o partido da Tabata, muito maior do que do PSOL, lógico, ele teria coligação com o PT, aí o Bolso passaria ele, mas ele teria tempo de TV, estrutura, uma chapa boa de vereadores, ou seja, ele iria pra brigar, assim, em condições de briga mesmo. E é um cara que se você soltar num debate... Ah! Né? É. Vai ser... Vai ser osso. Caio Coppola que o diga. É. E assim, e lembrando, assim, o Kim, eu considero o Kim superior ao Arthur em debate. O Arthur já tinha dado muito trabalho nos debates em 2020. Então, o Kim, bem treinado lá, o Kim vai passar o trator, vai ser um regaço. E aí, estranhamente, isso beneficia até o Nunes. Porque se o Kim puxa a briga pra ele, a disputa pra ele, o Nunes meio que, né, respira. Que o próprio Boulos... Porque isso também pode ser um problema pra eles, mas assim, o próprio Boulos vai querer, pra crescer, eventualmente, começar a brigar com o Kim e a própria Tabata, né? Por mais que eles, no início, eu imagino que eles vão focar no Nunes. Se o Kim puxa a briga pra ele, até respira lá pro Nunes e o Kim começa a levantar. E pro Kim é ótimo. O Nunes vai achar que tá se dando bem, que tá respirando de não baterem nele. Mas aí o Kim acaba criando a polarização de ambos contra ele. Que eu acho que é esse o caminho. O Kim teria condição. Enquanto o Nunes quer fugir da briga com os dois, o Kim quer comprar a briga com os dois. Exatamente. O Kim quer... E aí tem uma outra coisa que você falou, que é a questão das entregas. O Kim, a Tabata e o Boulos são deputados federais pro São Paulo. A Tabata e o Boulos fizeram muito... A Tabata ainda tem alguns projetos questionáveis, mas ela aprovou coisas, né? Ela não é uma deputada inútil. Inútil, né? Que não faz nada. É. Ela faz. Ela tem algumas participações em comissão, sim. Ela não é um zero. Manoel Kim, quem é bastante superior a ela. E ela é muito superior ao Boulos. Então o Boulos não tem nada de entrega. O Boulos é um não deputado. É um... O Boulos é tipo aqueles deputados bolsonaristas que só estão xingando nas comissões e tal. Ele nem xingar em comissão tá, pra falar a verdade. O Boulos não tá fazendo nada no parlamento. E a Tabata tá... Então assim, o Kim poderia mostrar tranquilamente. Ó, você quer que seja prefeito de São Paulo? Hoje nós três somos deputados por São Paulo. Eu fiz isso, isso, isso. Ela fez aquilo. E ele não fez nada. Então vamos começar a comparar aqui e tal. Tem ainda mais uma cidade como a nossa que tudo está por fazer. São Paulo tá num estado deplorável.